Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. Hoje eu vou falar sobre um novo aplicativo de mobilidade. O nome dele é Mob Brasil. Eu já falei sobre ele quando ainda a sede dessa empresa era em Sinop, no Mato Grosso. Eles transferiram aqui para Campinas, onde eu estou chegando agora, e eu vou participar de uma reunião que eles me chamaram para poder mostrar para vocês aí tudo sobre esse novo aplicativo, Mob Brasil. É uma proposta de 15% de taxa do motorista e oferecer tudo aquilo que outros aplicativos têm e ainda dando algo a mais, inclusive na parte de segurança. Vamos ver o que eles têm para dizer aqui na reunião. Eu vou trazer tudo para vocês em primeira mão. Sede da empresa, vamos para a reunião. Chegando aqui na Mob Brasil, a sede principal aqui em Campinas. Vamos lá. Então pessoal, saí lá da reunião. Agora é 3 horas da tarde, estou voltando para casa. E é aquilo mesmo, Mob Brasil é para vir forte. Eles estão chegando, mudaram a sede que era lá em Sinop. Agora vai ser a sede, já estão instaladas em Campinas. Estou mostrando para vocês aí as instalações. É um imóvel que eles alugaram, estão reaproveitando o imóvel por enquanto. Mas vai ter sede própria também. E eles vão montar os escritórios em várias cidades. Vou dar uma parada aqui para a gente continuar falando. E basicamente é aquilo mesmo. É um aplicativo do tipo Uber, do tipo 99. Só que eles vão cobrar 15% do motorista. E as tabelas dos valores, eles vão definir ainda de acordo com cada cidade. Segundo informações, pode ser que fique parecido os valores para o passageiro. Mas o motorista vai ter essa vantagem, então, de ser descontado apenas 15%. Então, Mob Brasil, um aplicativo que ainda está em fase de implantação, já está bem adiantado. Eu vi lá, eles me mostraram todas as planilhas, tudo que vai ser feito. E também, não sei se vai ficar um pouco escuro aí, gente, mas me desculpem, tá? Então, o que vai acontecer? Eles já estão, assim, numa fase final do aplicativo para utilizar. Já dá para usar o aplicativo, que nem eles falaram para mim. Falou, já tem como unir o passageiro e o motorista. Com relação ao passageiro também, eu questionei eles. Falou, mas como que vocês vão angariar passageiro? O que vocês vão fazer para trazer passageiro? Porque essa é uma parte também que é uma das principais, né? É trazer o passageiro para a plataforma. Bom, eles falaram que vão fazer de tudo para que o motorista fique fiel à Mob. Que o motorista, ele esqueça a Uber e esqueça a 99, o que não é difícil hoje, né, gente? Convenhamos, né? Não é difícil esquecer a Uber 99. O que acontece é que a Uber tem muita viagem, a 99 tem muita viagem. Isso eu estou falando no normal, né? Sem falar em pandemia, sem falar em lockdown. Então, o que acontece é que hoje você liga o aplicativo da Uber, dá alguns minutos ali e já chama, né? Em alguns horários, pode ser que não. Mas isso, então, o Uber 99 tem de bom. O Mob, você vai manter ligado, pode ser que não chame ainda porque não tem passageiro. Com relação a isso, eles contrataram uma empresa especializada de marketing. Então, esse marketing de redes sociais e outros marketing vai ser feito também. Pô, mas esse caminhão se esmou de acelerar logo agora. Mas é isso. Então, vai ter um marketing em cima de trabalhar e o passageiro para que ele venha para a plataforma Mob também. E com isso, o motorista vai estar ligado ali. Eles vão fazer algumas coisas também para que o motorista se mantenha ali ligado, né, com o aplicativo. E é isso. Então, basicamente, o que eu vi na reunião hoje é que eu conversei com eles, me mostraram a plataforma, uma plataforma limpa, uma plataforma bem bacana, um pessoal bem sério. São vários diretores. Mas eu gostei de tudo o que eu vi e estou transmitindo para vocês aí. Como eu falei, eu já tinha falado do Mob Brasil. O Mob Brasil era lá de Sinop. E estava bem difícil essa situação dele ser de longe. E não conseguir aí trabalhar bem a contento com essa plataforma. Mas agora, vindo para cá, né, para a nossa região aqui, Campinas, Sorocaba. Então, vai dar tudo muito certo. E eu acho que vai ser muito bacana. É isso aí. Estou fazendo o vídeo aqui, olha aqui. Vai entrar no vídeo. Aí, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Sem poupa, hein, meu. Fica com essa exploração, ó. Graças a Deus, eu arrumei emprego, ó. Isso aí não está valendo a pena, não, hein. Como é que você sabia? Eu sou Uber. Eu assisto o canal. Ah, legal. Como é o teu nome? Vinícius. Vinícius. Sou de São Paulo, mas eu venho direto. Valeu, obrigado, viu? Falou. É isso aí. Aí, tá vendo? O pessoal já conhece a gente de longe. Eu estou num posto aqui, quilômetro 74 da Castelo Branco. Mob Brasil, eu acho que vale a pena. Mas ainda não está completo, não está pronto para a gente já sair trabalhando. É um aplicativo que ainda vai ter um investimento de marketing. E eu acho que vai ser legal, gente. Sinceramente, eu acho que vai ser bacana e compensa. Porque a gente já não aguenta mais, né. Então, aplicativos regionais como esse, eu acho que vale a pena a gente investir e acreditar nisso, né. E, como diz o Vinícius aí, sem poupa, né. Sem poupa, sem o promo, porque realmente é difícil. Gente, eu acho que é isso que eu tenho que passar para vocês. Lógico que a gente vai trazer outros vídeos, falando de novo. Eles me chamaram, assim, para estar lá com eles. Acompanhar, né, o crescimento da empresa, como vai ser. E mostrar para vocês os cadastros, como vão ser feitos. Então, eu vou mostrar tudo para vocês aí. É uma empresa séria. Eu gostei muito. E o seu Alceu, ele é muito sério. É um cara muito inteligente. Ele sabe das coisas. Quando você fala com ele, ele já liga para a pessoa. Ó, implanta isso aí, ó. Tá falando aqui agora que isso é bom para o motorista, já implanta. Então, gente, nada como você ter uma plataforma que seja humana. E isso o Mob Brasil demonstrou ser e é o que a gente acredita. Beleza? É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Vou embora agora, tomar um café. E mais tarde eu vou pegar um pouco aí, né. Porque hoje passei a parte da manhã lá com eles. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.